Olá, meus amados! Hoje é dia 3 de setembro e é mais um dia no qual nós estamos aqui unidos nesta oração e nesta partilha do Evangelho juntos. Agradeço a você que está aqui conosco e já te convido para participar também dos outros projetos que temos aqui no canal. O Diário Espiritual da Fé, que é todos os dias, a 99 Meses com Maria, que está acontecendo todos os dias até o dia do Natal. Nós temos agora em setembro um mês com São Padre Pio. Nós temos também a Quaresma de São Miguel Arcanjo, que já está no meio, mas que você pode também rezá-la conosco. Então venha participar conosco dos nossos projetos aqui do canal. Iniciemos o dia 3 de setembro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! O Evangelho hoje está em Lucas capítulo 5, os versículos do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que lindo que acontece aqui hoje. Jesus fazendo uma pesca tão milagrosa diante de Pedro, Tiago e João, que eram três pescadores, né? E que tinham passado a noite inteira pescando e nada conseguiram. E chega Jesus Cristo e fala assim, vamos para as águas mais profundas, você vai jogar a rede de novo. E Pedro, né? Eu imagino que eu, Patrícia, faria a mesma coisa, mas eu já fiz isso a noite inteira, Senhor. Não peguei nada. Desanimada, né? Não desanimas desse? Não tem situações que você é como Pedro, que passa a noite inteira, digamos que assim, um período grande, fazendo alguma coisa, esperando por algo acontecer, tentando alcançar alguma coisa, né? Tentando ali, fazendo o seu possível, jogando a rede, tá tentando, você entendeu? Não tá parado, tá fazendo alguma coisa. Mas não acontece nada, nada, nada. Você passa a noite, você passa meses, você passa anos pedindo, tentando, buscando aquilo e nada acontece. E aí você fala assim, chega, acabou, não vou mais tentar. E vem Jesus e fala pra você, olha, Patrícia, vai por aqui e joga a rede aqui, nesse lugar. Eu tô pedindo pra você. E você é desanimado, Patrícia, às vezes desanimada, fala, mas eu já tentei, eu não consigo, não vai, não é pra mim. E aí você fala, bom, mas é Jesus que tá pedindo. E Pedro fala isso pra Jesus, fala assim, em atenção ao seu pedido, a gente vai. Nós estamos cansados, nós estamos esgotados, a gente já tentou, a gente tá desiludido, desanimado, a gente já fez o que era pra fazer e nada aconteceu. Mas como você tá pedindo, tá bom, vai, a gente vai obedecer. E a pesca foi tão grande, tão abundante, que quase fundou o barco. Agora você imagina pra um pescador que entende de pesca. Não era qualquer um que começou a pescar agora, eram pessoas que eram profissionais de fazer isso. Eles sabiam onde eles tinham que jogar a rede, eles sabiam o que fazer pra pescar. E eles não conseguiram. E só porque Jesus mandou os peixes vieram pra rede. Ele reconhece aí um milagre. Ele sabe que não foi à toa. Ele sabe que não foi ele que conseguiu tantos peixes. Ele tem plena noção do que aconteceu ali. E aí ele vê que Jesus Cristo é o Messias. Ele vê a grandiosidade da pessoa de Jesus. Ele sabe que foi milagre. E foi muito abundante. Porque Deus, quando Ele realiza as coisas na vida da gente, é com abundância, tá? E aí Pedro fala assim, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. É lógico, a gente é humano e a gente reconhece em Deus. O divino, a gente até se espanta. Fala, eu não sou digna. Quantas vezes, sabe, na minha cabeça já passou isso. Eu não sou digna de estar aqui. Eu não sou digna de estar diante do Senhor. Eu não mereço. Eu sou pecadora. Foi o que Pedro sentiu nesse momento. E aí Jesus fala pra ele, né? Pega, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. E aí eles levam as barcas pra margem. João, Tiago e Pedro, os três. Levam as barcas pra margem. Deixam tudo. Tudo. Deixam barco, rede, peixe, trabalho, renda. Tudo. Família. E seguem a Jesus. O que faz com que esses homens larguem tudo? Foram anos trabalhando com tudo isso. É o material de trabalho deles. É o ganha-pão. É a vida deles. Você parou pra pensar? Que eles deixaram a vida. Tudo o que eles tinham vivido até ali. E iniciaram uma vida nova com Jesus. Eles não fariam isso se eles não tivessem certeza de quem Jesus era. E da missão que Jesus tinha pra cada um deles. Você pode deixar tudo também. Não que você tenha que abandonar sua família e seu trabalho. Mas você pode deixar tudo o que o mundo te oferece. E abraçar aquilo que Jesus tem pra você. Nós encerramos com a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto